Eita, rapaz, me lembrei, me lembrei Rapaz, que coisa boa, rapaz É que, sabe o que é que é? É porque o escritor, o roteirista, Júlio Ivan Vieira Tá estreando aí no Caminho de Areia do Sua Assuno É um documentário, é, pelo canal do Youtube dele, rapaz E então, Júlio Ivan Vieira, é, rapaz Não dizia, 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 porque é 16 de junho, é, às 14 horas É agora, em 2022, não é para o ano, não É, 16 de junho, é, 16 de junho, às 14 horas Pelo canal do Youtube de Júlio Ivan Vieira O Caminho de Areia do Sua Assuno Eita, às 14 horas, é, um horário bom, é, dois, rapaz Eu vou estar em casa, vou ligar logo o celular Que é para, que é para assistir Tu não sabe o que é Youtube não, rapaz Pergunta o pessoal, rapaz, até pelo celular você assiste Oxi, tu vai perder não, né, rapaz Tu é doido, mas tu tem juízo, né É, porque eu sou matrudo, mas eu sou beijo Eu vou perder de jeito nenhum, vice O Caminho de Areia do Sua Assuno Legenda Adriana Zanotto